Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso 21º episódio da nossa série Mate em 10, partidas de 10 minutos para cada jogador e a gente vai comentando aqui, vai tentando passar um pouquinho, vai aprendendo junto aqui durante as partidas, tá bom? Vamos lá, vamos ao episódio Obi-Wan, olha aí, Obi-Wan Kenobi, aqui vai ser Guerra nas Estrelas, hein pessoal? Aqui E4 foi jogado, indo em direção ao centro, hoje eu vou jogar o Malekini e vou mostrar as dores da defesa Alekini, tá bom? Pra quem quiser não jogar a defesa Alekini, tá? É uma defesa jogável? É jogável, mas a gente vai ver que já tem dificuldade Eu desenvolvi o cavalo e ele já atacou aqui o nosso cavalo, eu vou ter que tirar, pra onde? Cuidado, se eu trouxer ele pra cá o cavalo vai ficando meio sem volta, né? Então eu vou trazer ele aqui pro centro por enquanto E esse cavalo vai ser perseguido, ele pode jogar com C4, olha lá, o cavalo já tá sendo perseguido E agora já começa a ficar sem casa aqui pro cavalo, cavalo aqui em B6 Rafa, mas por que você tá jogando isso? Por alguns motivos, um pra mostrar que é complicado jogar isso E segundo pra mostrar que tem seu ponto, né? Qual é o ponto dessa defesa? É exatamente provocar o avanço aqui dos peões, eu quero que ele jogue D4 e eu quero que ele jogue F4, né? Tem muita gente que vai fazer isso, ou esse A4 já foi pra cima aqui do meu cavalo e tudo mais, né? Como é que eu faço agora? Olha, o interessante da defesa alequina é que você desperta no seu adversário Esse furor, assim, de falar, esse cavalo eu preciso capturar esse cavalo, né? E com isso vai criando algumas fraquezas, as brancas vão criando algumas fraquezas aqui na posição, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa dar uma casa pra esse cavalo De fato ele tá ameaçado aqui de ficar em extinção aqui nessa partida Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma casa aqui pro cavalo, né? A gente vai jogar D6 e dar a casa pro cavalo E se ele me atacar? Eu vou ter que voltar E se ele jogar E6? Parece até bom, né? A gente vai ter que tomar Aí ele vai vir com cheque, vai vir com bispo Nós vamos tomar pressão, tá bom? Nós vamos tomar pressão Tem algum outro jeito de lidar com isso? Tem A5 talvez seja melhor, né? A5 talvez seja melhor Porque aí ele não tem mais o A5 Porque eu acho que se eu jogar D6, ele me atacar E ele sacrificar o peão aqui em E6 Eu acho que nós vamos ter dificuldade severa aqui na partida E a gente não precisa passar por isso também, tá bom? Então vamos simplesmente parar o peão dele de A Para por aí, né? Chega desse peão avançar e deixa ele avançar o resto Que é o que a gente quer aqui, que ele avance os demais, né? E eu quero manter o meu cavalo aqui Eu também não quero ir pra lugar ruim com ele Difícil, ó Vocês veem que já começou difícil essa Alequine, né? Então é isso que eu queria mostrar As dores de jogar a defesa Alequine, tá? Mas ela tem suas recompensas Se o adversário ficar no modo muito crazy ali Muito louco Querendo perseguir o seu cavalo de qualquer maneira Ou querendo fazer tempestade de peão de qualquer maneira Aí a gente vai ficar bem Galera, D6 é um lance fundamental na defesa Alequine Pode ser jogado agora, pode ser jogado depois Tá bom? Mas é um lance fundamental aqui da defesa Alequine É o lance D6 A gente pode querer jogar com o cavalo também primeiro Apesar de que ele vai jogar D4 Então eu vou jogar D6 diretamente Tá bom? Fundamental Por que é tão importante? A gente precisa de espaço aqui pras nossas peças Então eu já tô atacando aqui o peão central E se ele defender com D4 Nós vamos trocar aqui tudo Trocar as damas E tá igualada a abertura Muito bem Ele jogou com o cavalo em F3 Joga bem o Obi-Wan Ele não veio em modo loucão não, tá? Ele fez a coisa certa Tá desenvolvendo peça Jogando bonitinho aqui Tá certinho A gente vai seguir desenvolvendo peça também Tá bom? E aqui esse bispo se ele defender Ele já começa a ficar sobrecarregado Percebam Que ele vai estar defendendo o cavalo E ele vai estar defendendo em C4 É um dos pontos da Lechini também Essa pressão no peão de C4 E a sobrecarga do bispo de casas claras Tá bom? Mas por enquanto ainda não tá acontecendo Nada demais, né? Ele pode simplesmente defender Até porque eu não posso pensar em ganhar peão Sempre esse tema do peão caindo lá em B7 Tá? Então antes Mesmo que ele jogue isso Antes de tudo Eu tenho que desenvolver outro cavalo A gente também vai ter que desenvolver esse bispo aqui Provavelmente em fianchetto Fazer o rock Depois tentar usar o tema da sobrecarga Ele pode jogar com B3 Bispo B2 O jogo vai embora Se desenvolve aqui Com chances pros dois lados Muitas possibilidades aqui pela frente Tá bom? Muito bem, galera Aqui C5 Opa! O que que é isso? Um lance curioso Eu não vou criticar esse lance ainda Porque talvez seja cedo Eu ainda não entendi a ideia do meu adversário Mas é aquela história, galera Vou pagar pra ver, né? Vou pagar pra ver Aqui eu tenho dois peões que eu posso capturar Na verdade eu tenho que capturar esse Porque esse aqui tá atacando o meu cavalo, né? Eu poderia capturar esse e depois avançar Mas não, não, não É besteira Ah, eu vou pagar pra ver É... Simples assim, né? Pode ser que ele tenha alguma ideia interessante aqui por trás De ter desviado aí o meu peão Eu não enxerguei essa ideia Então quando for assim, captura Né? Vamos pagar pra ver Não cai no blefe não Porque ele pode tá blefando só, né? Mas é bom calcular Ver se não tem nada acontecendo E tal O que ele tá querendo com isso? Aqui eu acho que ele Meio que blefou aqui, né? Leo Xabu, muito obrigado pelo sub Muito obrigado mesmo Pelo apoio Dama B3 foi jogado Saindo da cravada, né? Olha como o adversário já começou a ficar incomodado, né? Com o nosso bispo e tudo mais Ele saiu aqui da cravada Veio pressionar aqui em F7 Deve tá querendo jogar alguma coisa como Ele tá apoiando na verdade Ele quer jogar bispo C4 Esse cavalo incomoda demais, né? Esse cavalo da Alequine Incomoda demais segurando a casa de C4 E aqui a gente tem a possibilidade já De danificar aqui os peões dele E seguir desenvolvendo o cavalo Sempre com o tempo A gente tá atacando o peão central Tá vindo pra D4 Com ataque sobre a dama Eu acho que aqui ele tá realmente Já começando a ter problemas O ponto todo é que ele ainda tem Um ataque interessante em B5, né? Então talvez a gente deva tomar E jogar com o cavalo aqui em D7 Não sei Porque ele também tem esse lance que é chato Aqui é hora da gente calcular um pouquinho, né? Se vale a pena a gente tomar E seguir com o cavalo C6 Mas ele vai jogar esse, né? E aí o nosso cavalo não tá tão feliz assim O cavalo de C6 Que gostaria de vir pra D4 Ele vai impedir Então a gente tem que fazer alguma coisa também Em relação a tudo isso A gente tem que fazer alguma coisa Ah, mas daí C4, será? E se jogar C4 direto? Dessa maneira? Devolver o peão? Acho que não precisa também, né? É, acho que não precisa Tá, uma outra possibilidade É passar a dama aqui Pra controlar a casa de C4 Se ele der cheque e cobre de peão A gente tá atacando o peão aqui D5 e evitou D4 Esse parece forte também, hein? Bom, uma coisa é fato, galera Bispo por F3 Ele tá aparecendo em todas as variantes Então vamos jogar Depois a gente pensa o próximo lance, né? Eu tô considerando alguns lances Dama D4 aqui Eu gostei muito nessa posição Pra ser bem sincero Porque eu tô atacando a casa de F4 A casa de E5 Evitando o F4 O peão tá bloqueado Estamos segurando a casa de C4 Ele vai poder avançar, né? Mas aí a gente dá cheque aqui Captura de dama E joga um final com dois peões a mais Não tem como ser ruim, né? Então vai Vamos jogar aqui com dama Em D4 Eu tava na dúvida Cavalo C6 Mas eu fiquei com receio De ele jogar esse Triplicar meus peões Prefiri jogar assim por enquanto Obi-Wan Jogador aqui do Reino Unido Vamos ver se eu tô melhor de bandeira Ah, galera! Olha aí Vivendo e aprendendo, né? Esses dias eu errei a da China Ou era da Turquia, eu acho A gente vai aprendendo um pouquinho Esse lance, ele parece bom, né? Poderia ser, inclusive, bom, né? Porque ele ataca a dama Ataca aqui em C7 E tá ameaçando dar um duplo, né? Esse lance só não é bom Porque a gente tem esse tempo aqui Que dá cheque Protege lá em C7 E a gente vai poder expulsar o cavalo na sequência Então vamos lá Dama aqui por E5 Cheque E aqui a gente tá muito próximo já da vitória Ele propôs trocas O que foi muito inteligente da parte dele Porque ele vai desdobrar peão E eliminar o defensor de C7, né? E além de tudo Ele tá botando pressão aqui em C5 E minha dama tá em defesa O que a gente vai fazer? A gente vai trocar E proteger aqui em C7 Tá bom? Cavalo A6 aqui Um lance necessário Temos dois peões a mais Tá bom? Então o que a gente vai fazer agora, né? Ele tem o par de bispos E a gente tem peões dobrados A gente tá ganho? Ainda não Tem muito jogo pela frente O que a gente precisa fazer agora? Trazer as peças Tirar peão Tirar o bispo Bloquear esse cara aqui, ó Bloquear esse cara aqui Já tirar o bispo Será que eu preciso bloquear esse cara? Eu acho até bom, hein? Pra eu poder fazer um grande rock Se eu quiser Vamos bloquear esse cara Pô, ele jogou rápido aqui E agora a gente tem uma ideia Bacana de jogar C6 primeiro E depois o cavalo aqui em B4 Atacando peão e atacando em C2 Eu acho que a gente vai ficar bem, né? C6 atacando aqui o cachorro Tire o cavalo daí É importante aqui Acho que era Steinitz Que tinha esse conceito, né? Sempre tentar empurrar os cavalos Do seu adversário Mais pra trás possível Não deixar Mesmo que ele não tá ameaçando nada Agora que a casa tá protegida Vai jogando os cavalos Do seu adversário lá pra trás Agora ele vai ter que voltar aqui Ou ele pode já jogar defensivo aqui, né? Outra possibilidade Acho que é até melhor aqui Que ele já se garante aqui E quando vier o meu lance de cavalo Ele só protege aqui Pode jogar um rei E2 Proteger o peão, né? O rei D2 Não, o rei D2 Fica na frente do bispo É, agora ele Ele esqueceu aqui do cavalo Aqui ele vai abandonar Obi-Wan se distraiu aqui Se desesperou aqui na partida Se desesperou Aqui a torre vai atacar o peão Mas o cavalo saindo Agora o peão tá protegido E a gente tá atacando Mais dois pontos aqui da posição Agora caiu a torre Agora caiu aqui a torre Deve abandonar o Obi-Wan Deve abandonar Não dá mais, né, pessoal? Aqui a gente vai ficar com uma torre a mais É isso? Uma torre e alguns peões aqui Não tem compensação pra ele, né? Às vezes você pode ter uma torre Um bispo e um cavalo a mais E tá levando mate Mas nessa posição Ele não tem compensação aqui pelo material Obi-Wan Levou um duplo aqui de cavalo O Obi-Wan não estava com a força É verdade, Yellow É verdade, Yellow Fântico É verdade Eu acho que o Obi-Wan não estava com a força hoje Muito bem, galera Aqui ele tá calculando, né? Será que ele ficou chateado E foi fazer outra coisa? Foi andar de bicicleta? Também pode ser, né? Tem uma galera assim, né? Tem uma galera que às vezes tá numa posição perdida Deixa o computador ligado E vai andar de bicicleta Vai fazer outra coisa Vai fazer uma pipoca Vai ligar a Netflix E deixa o computador lá ligado, né? Tem gente que faz isso também Tá com cara já esse aqui, né? Pelo tanto que ele tá demorando aqui pra fazer o lance Eu acho que o Obi-Wan aí Foi andar de bike Ou foi pegar a nave espacial lá Foi dar uma volta É, aqui obviamente a gente vai denunciar, né? Aqui obviamente a gente vai denunciar E o Chess.com Toma as medidas cabíveis Ou é aquele desespero, né, João? O cara ele fica na torcida de cair minha internet Vai que acontece alguma coisa, né? O cara fala Beleza, agora vamos ver quem tem mais bateria Vai que ele tá no celular acabando a bateria Eu já perdi partida Porque o meu celular acabou a bateria Muito bem Aqui ele abandonou a partida Vamos puxar aqui o relatório E ver o que que aconteceu Onde é que ele perdeu Tá bom? Vamos aqui analisar a partida E interagir aqui com a galera Vamos lá Olha aí Desbloqueamos a defesa Alecchini Show de bola Legal galera Puxou aqui o relatório Vamos lá então Mais uma vez fomos bem Mas dessa vez É porque teve pouco lance também, né? Então não dava pra É... Quando a precisão é boa assim Mas tem pouco lance A partida teve 17 lances Aí também não vale Também não vale tanto, né? Mas vamos lá Vamos ver Uma coisa que a gente observa aqui É que teve dois pontos principalmente Que derrubaram ele Um ponto derrubou de vez, né? Vamos trazer a análise aqui E vamos dar uma olhada Lance de abertura Defesa Alecini Sempre emocionante E sempre perigosa As dores e as alegrias Aqui da Alecchini, né? Quando ele ataca o cavalo O cavalo vem pro centro Quando o C4 O cavalo sai Por enquanto lance de livro E ele me jogou esse lance A4 Que é muito bom O computador inclusive gostou demais Mas o lance teórico Jogado de longe aqui É o lance D4, né? Mas A4 eu gostei Foi criativo Ele ameaçou ganhar meu cavalo, né? E aqui a gente jogou com A5 Olha só Foi o melhor lance aqui Eu acho que eu lembro De alguma coisa Que eu já estudei bastante A Alecini aqui, né? Mas eu não lembrava assim Tão fácil Mas eu não sei se acabei Misturando memória Com calcular aqui na hora Eu senti que foi calculando na hora Mas eu já devo ter passado Por essa experiência algum dia E aqui se eu jogo D6 Olha só Se eu jogo D6 Olha o que acontece Olha as brancas Ligeiramente melhores, né? Vamos ver essa linha do A5 Que eu gosto muito O cavalo tem que vir pra D7 E E6 aqui Eu gosto muito dessa linha O computador não gosta tanto Aqui CF por E6 Tá falando que as pretas Estão um pouco melhores Que eu não precisava ter medo disso É que entre robôs Talvez não dê problema, né? Mas jogar aqui dessa maneira Com o rei já meio exposto Sem a possibilidade aqui De dificultando aqui O desenvolvimento dos bispos É bastante difícil, tá galera? Contra seres humanos Acaba que você vai começar A ter pressão aqui E não é fácil não, tá? Contra computador O computador aceita tudo Ele fala Me dá essa posição aí Que eu resolvo, né? Mas beleza Então aqui A5 Não quisermos passar por isso Aqui vamos tirar E aqui ele seguiu Com o cavalo aqui em C3 Tudo certo D6 Lance importantíssimo de Alekine Não é E6, hein galera? E6 é um desastre E você começa a criar aqui Dificuldade pra tirar as peças, tá? D6 é o lance importante Se já quer combater aqui o centro Cavalo F3 Bispo foi lá pra G4 Cravando o cavalo E ele jogou com C5 Esse lance foi bastante estranho Foi bastante curioso Detalhe, tava bem equilibrado Né? Até aqui Aí ele inventou esse C5 aqui Que era completamente desnecessário Mais uma vez Bispo E2 tá ok Eu não tô ganhando peão Se bispo toma Bispo toma E cavalo toma aqui em C4 Afobado Tá caindo em B7 Então ele tem todo o tempo do mundo Pra jogar um Bispo E2 Jogar um B3 E jogar um Bispo B2 E tá de boa, né? Aí ele inventou esse C5 Aqui e começou Ele começou a fazer um lance Ruim atrás do outro E agora Dama B3 Eu chuto que é muito ruim É um erro, né? Ó, H3 seria melhor H3 Vai ele se livrando dos incômodos Né? Vai, é Tira a cravada E tudo mais Dama B3 Desprotegeu o cavalo E aqui a gente tomou Apesar de que E6 Aqui era o lance agora Do computador Tá? Esse aqui seria o lance do computador Dando possibilidade aqui De desenvolver as outras peças Preferimos tomar o Bispo por B3 Não tem nada de errado É Bispo por F3 E aqui seguimos com o Dama D4 O computador já não gostou muito Preferia do simples Aqui, cavalo C6 E depois Dama D4 Ó, vamos ver a linha do computador Então vamos aprender aqui Por que o computador prefere esse? Aqui, claro, o Bispo B5 Por que agora Dama D4? E eu vou ficar com piões triplicados E tudo bem? É isso mesmo? Se o Bispo toma Pião toma E tudo bem? É, esse pião não tem como defender, né? Tem que jogar um E6 aqui E aí manda jogar C4 É, tudo bem E aí toma em F7 E aí toma O computador prefere essa linha Por algum motivo, né? Aqui seu Tomar tá caindo O computador prefere essa linha É um estudo muito de computador Eu preferi Dama D4 direto Mas aqui o computador fala O que? Cavalo B5 mesmo é o lance certo Tá bom Então vamos ver como continua aqui a partida Cavalo B5 Aqui Dama por E5 Ah, mas essa avaliação aqui Tá melhor do que a outra Do E6 lá Vai entender Computador às vezes não dá pra entender, né? Aqui a gente tomou Simplesmente trocou peça E agora jogou aí Segurando lá em C7, né? Temos dois peões a mais Tamo ganho? Não, mas tem uma boa vantagem, né? Já tem uma boa vantagem E6 aqui parando o bispo dele Preparamos pra desenvolver aí as peças D3 foi jogado C6 Cutucando o cavalo daí E aí E4 afundou de vez, né? O que ele tinha que jogar aqui? Cavalo A3 De fato era esse lance Segurando a casa de C2 E preparando pra combater aqui um cavalo B4 Com rei E2, por exemplo E tá protegendo o peão, né? Tá protegendo aqui o peão Ou algum outro lance A rei E2 acho que é bom Se precisar traz a torre também, né? Então aqui de fato Aí D5 aqui enterrou de vez, né? Aí agora não precisa nem analisar tanto Cavalo C2 do duplo e good game, né? Maravilha, galera! Maravilha! Mais um episódio aqui Do Mate em 10 Vamos falar aqui com a galera Muito bem, galera! É isso! Espero que vocês tenham curtido aqui Mais esse episódio do Mate em 10 Minutos Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço pra todos vocês E até a próxima! Valeu! Só lhe faltava uma bela dama Judite Pougapareceu Pra dar cheque no tabu No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez